E chegou a época mais gostosa do ano, olha só o que eu trouxe pra vocês hoje Uma torta banoffee pra você arrasar aí na sobremesa do seu natal Olha só que delícia gente É muito fácil de fazer, fica comigo aí até o final Se você não é inscrito, faça agora a sua inscrição aqui no canal Primeiro você vai triturar 200 gramas de bolacha maisena, pode ser nesse processador pequenininho, pode ser no liquidificador E então você coloque aí a bolacha triturada em uma vasilha e adicione 5 colheres de sopa de manteiga derretida Ou a manteiga em ponto de pomada, bem molinha Aí você mistura bem e vamos forrar aí uma assadeira de preferência de fundo removível, tá? Uma assadeira pequena, essa minha assadeira ela tem 18 centímetros Você vai cobrir o fundo da assadeira com a bolacha triturada e vai também subir um pouquinho aí na parede da assadeira, tá? Como estou mostrando aí no vídeo Leve para assar em forno médio pré-aquecido por 10 minutinhos Reserva lá a assadeira com a massa e vamos agora bater o chantilly Você vai usar 200 ml de chantilly já pronto para bater, bem gelado E aí você vai bater com a batedeira, tá? Até ficar em uma consistência mais firme Pare de bater um pouquinho, adicione 3 colheres bem cheias aí de açúcar e bata novamente só para misturar Agora nós vamos montar a torta Eu usei 400 gramas de doce de leite, daquele doce de leite pronto já de supermercado, tá? Coloque aí na base de bolacha da torta e espalhe bem com uma colher Deixa aí nos comentários para mim o que vocês estão achando dessa receita, pode dar nota, tá? De 0 a 10 aí Tá fácil ou não tá essa receitinha? Agora nós vamos colocar a banana, eu não cortei em rodelas não, tá gente? Eu cortei a banana ao meio e coloquei ela assim em tiras grandes Fez a camadinha aí de banana, você vai polvilhar um pouco de canela em pó Agora para finalizar, você vai despejar aí o chantilly sobre a camada de banana E vai ajeitar ele aí, gente, na assadeira, tá? Pegue aí uma espátula ou uma faca e vai espalhando bem o chantilly aí na assadeira Deixe essa torta na geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir, tá? Para ela dar uma firmadinha Na hora de servir, você polvilha uma misturinha aí com um pouco de chocolate em pó e canela em pó Prontinho, gente, olha só que delícia que ficou essa torta A nossa primeira receitinha aí de Natal Agora eu vou pedir para você deixar nos comentários também mais sugestões de receita Para a gente fazer nesse final de ano E, gente, vamos curtir a receita, né? Receita rapidinho Quem aí no YouTube ensinou uma torta banoffee em menos de 4 minutos? Não tem, né, gente? Vamos valorizar aí a receitinha Eu conto com vocês Olha só que delícia Ficou bom demais, gente E essa foi a receitinha de hoje Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui E até a próxima receita Tchau 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 Tchau